O que é novidade? Você ouve aqui! E todo mundo canta junto! Lançamentos e novidades! Muito mais sucesso! Produção e mixagens do Balde Sacana! Eventos para todo o Brasil! Simplesmente diferente! Tô de volta aqui nessa bagaça e, comprometido, subindo de arena. Pra começar, a gente vai começar aqui a abrir o baú do Relâmpago, que dá uma merda, basicamente. Só vem carta merda pra mim e a gente vai abrir ele agora. 590 de ouro, 96 servos! Até que tem uma carta boa, foguetão! Gosto muito! Veneno! Uma das minhas cartas preferidas! Vamos relampiar o servo! Fez flecha! Fico com essa! Beleza! Tava de boa! E, já coletar aqui a recompensa. Barbaros de Elite! É! Uma cidadinha boa também! E, vamos! Deixa eu ver aqui! Tem a missão! Ah não! Mais baú pra gente abrir! E, 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 só mais um veneno, coisa boa, é, é, que tá, 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 tá boa, veneno é minha carta preferida E o baú mágico que a gente vai abrir quando completar todas as missões Que massa, então, comprometido, subir de arena agora Quer conhecer mais? Um quadro de cidades, viagens e eventos aqui no canal Modo Sacana no YouTubas Carte passando aqui em cima e link na descrição Eita bagaceira Deixa eu me concentrar porque tem que concentrar pra se concentrar Por que que é assim, hein? O povo espera a gente jogar Ah, já começou jogando ali Ah, esqueleto, vou jogar aqui o meu Mossego Eita, que agora lascou tudo de novo Vamos lá, vamos tacar Aqui o foguetão na cima de todo mundo Nem eu trisquei na torre dele E nem ele triscou na minha Então tá de boa, tá de boa, tá tranquilo Tá favorável E aí ó Aí filha, com essa friscura Joga a carta, meu irmão Joga a carta Tá com medo? Vamos botar ali o nosso mocego e o mago aqui pra defender E vamos ver se vai dar conta aí E vamos ver se vai dar conta aí Não deu conta então vamos botar aqui mais um Mais um esqueleto ali pra chamar atenção Beleza Jogamos bem Jogamos bem foi nada, né? Porque nós estamos perdendo Ok, vamos partir pra cima Vamos partir pra cima Chega de mimimi Vamos partir pra cima Vamos lá Essa princesa demora demais Ele tá doido Ok Colou, 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 colou Colando lá Ó Ó lá, vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Aqui, vem buscar Então, feito mais Mais maivo aqui Ele vai tentar Ele quer tentar levar Nossa torre só No barril Mas vai conseguir não Porque eu vou ter que mudar A estratégica agora Pronto Um do lado do outro Vamos ver se ele vai se escapar aí Beleza Acabei aqui Ó É isso Mandando, mandando bem Vamos botar a testa ali Vamos apavorar ele Vamos apavorar ele Porque nós estamos muito, muito calmos Nós estamos muito calmos Muito calmos mesmo Então vamos botar assim Um pouco de pressão nele Pra ele ver que Com o pinto ele tá mexendo Com o balde sacanando No yutobas Beleza E mais uma vez Vamos tentar aqui Ah Isso Vamos botar aqui Pra tentar Atrair os servos E vamos botar a pequinha Pra ir lá E a testa aqui Pra fazer alguma coisa Vamos botar aqui a princesa Pra fazer alguma coisa aqui também Podcast House Music Uma hora de mix sem parar Cada semana uma novidade Ouça online Link na descrição Eita Placiformes do Esqueleto Hummm Não vai mais Tem a princesinha ali Tem a princesinha ali A princesinha ali A princesinha ali E essas três mesquiteiras aí Hahahaha É Tá de boa Tá de boa Baú de ouro Ai coisa linda Vamos lá Vamos subir de arena Que nós estamos Vamos subir muito bem Essa bagaça Então vamos Que vamos Dessa vez eu acho que Não vou esperar Eu espero Eu espero Não vou esperar não Eita Vamos botar aqui O foguetão Para detonar Para detonar lá Com Spy Boa garoto Estamos usando Essa carta bacana Nós estamos dando a sorte Que daqui a pouco Nós começamos a perder Aqui é do lado direito Morte Morte Que gigante Ah Fica colorida Cartinha Fica Não vou dar Tem que colocar princesa mesmo Queria que o mago ficasse colorido Mas não deu Ok Agora é nossa vez Botou Botou Gigante Botou Spike Agora é nossa vez Já Gente Opa Agora não tem como Descender Não vai conseguir Descender Não vai conseguir Essa bruxa Ele não vai conseguir Descender Descender Porque aquele desgraçado Conseguiu Mago contra Mago O meu Vai perder Porque ele tá com Menos vida Tranquilo Vamos botar aqui A testa E vamos botar logo A princesa Colado Na torre Pra tentar tirar Alguns danos Ah Moleque Do Moleque Do Opa A nossa testa Vai dar Vai dar conta E vamos botar Pequinha Pra ir até lá Bora 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 Bota aqui as minhas Tem Responde aí Onde eu respondo inscrito E não inscrito por grid Quando é necessário Card passando aqui em cima Vacilou meu irmão Vacilou 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 Ganhamos Ganhamos essa Ganhamos essa Ganhamos essa Essa tá de boa Tá tranquilo Ah Vamos só colocar aqui O O A testa E já A princesa Pra derrubar lá Derruba Isso Isso Aí Bota o mago Pra defender aqui Agora É só ficar defendendo De boa É só ficar defendendo De boa Eita 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 Ele não vai conseguir derrubar não Não vai conseguir derrubar não Não Ele conseguiu 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 Desgraçado Conseguiu Dois gigantes Dois gigantes Dois É um pb mesmo Oh Não Cara Não vou Não posso perder Isso Garoto Ainda tem um mago ali Desgraçado Esse mago Ele Conseguiu Conseguiu Deu Deu Cara Como é que eu perdo Um trem Desse jeito Aqui Cara Não tem como 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 Tem cabulado Fiquei muito cabulado Mas vamos lá Vamos lá Vamos deixar ele começar Mas não Vamos começar logo aqui Atacando Mas vamos que vamos E vamos que vamos Ele botou um mago ali Ele deu sorte Uhum Teve que a punha No trem daquilo não Agora é o dragão infernal É o que nós temos que nos preocupar Ok Não Não Manda Mas tá de brincadeira Tá de brincadeira Tá de brincadeira Tá de brincadeira Vem aqui Vem aqui Vem aqui Leoró Pronto vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá tanto concentrado que eu to até perdendo aqui a locustation boa 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 tem que botar o esqueleto de mãe ai e e colou 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 naquela hora eu cantei vitória porque tava daquele jeito ali né não vou cantar vitória agora não porque senão o bicho pega o mago com um centro desgraça tonto assim maga desgraçado se eu vou pegar o seu dedo aí tá simpatizando o quadro de simpatias aqui no canal audio sacana no youtube de bombas simplesmente diferente card passando aqui em cima e link na descrição e não o 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 Beleza, tentamos, tentamos lá, não conseguimos recuperar a que nós se perdeu. Ah, que triste, 3058, mas a gente vai conseguir. Vamos lá, como é que eu vou aqui, vamos deixar ele jogar, vamos deixar ele não jogar. Ah, não, só a testa para defender ele, porque esses outros aqui, tudo ele mata facilmente. Rapaz, rapaz, para lá, cão. Eu vou ter que botar tropa ali do lado do red, porque ele não vai dar conta de distante do red, não, moleque. Isso, deu conta, deu conta, deu conta. Agora eu vou ter que me preparar, né, porque tem P.E.K.K.A. Tem P.E.K.K.A, tem o bombar dele também. Vamos para cá, fica aí e aqui. Uma praia que eu não consegue atrair essa porra. Ah, é meus ovos na ladeira. Meus ovos na ladeira. Ok, ele já conseguiu tirar um hit nosso e não conseguiu tirar nada dele. Aí, vamos botar aqui a P.E.K.K.A. para detonar com essa bandida. Ele vai colocar o esqueleto lá, entende? Então, vamos colocar aqui a procura de novo. Tá difícil. Eu acho que é empate. Com certeza eu acho que é empate. Cadê a P.E.K.K.A quando eu preciso dela? Cadê a P.E.K.K.A? Eita, botei o mago bem pertinho de nós. Não era pra ser ali. Ah, de novo, ó. Atraído. TRI MEGA 3 na sequência. Os melhores temas do seu signo. Onde eu pego apenas temas polêmicas e faço sem mimimi. Card passando aqui em cima e link na descrição. Pelo mago de novo. Que engraçado, ó. Como é que os caras conseguem colocar dois mago assim? Eu não consigo colocar dois mago assim. Tem espelho, né? Tem espelho. Não pode ser. Ok. Então, é o espelho, né? Aham. É o espelho. O segredo é o espelho, não é? Tranquilo. Vamos botar espelho também? Se o problema for só esse. Vamos clonar todo mundo agora, clonar não, despegar todo mundo. Lá vem o tal de mineiro engraçado. Ele vai ganhar porque ele tem mineiros né, eu não tenho mineiros. Um, dois, 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 um, dois. Deixa o mineiro aí e não tira muito o hit não. Deixa o mineiro aí, vamos botar a Preciso lá colado na torre. Se não fosse essa bandida né. Vamos esperar as nossas caixinhas ficarem coloridas. E vamos que vamos. Ele vai colocar... Ele vai colocar o mineiro aqui de novo. Dessa vez, meu irmão, tu não vai me pegar não. Dessa vez, tu não vai me pegar não. Dessa vez, tu não vai me pegar não. Com dois magos aqui não. Esse mineiro desgraçado vai fazer eu perder a torre. Eita, que chugan foi, não fui não. Estou de boa. Boa, 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 boa. É foguetão né, caralho. Caralho. E já era. E já era. Uns cinco segundos não dá pra esse foguetão ficar colorido. Como falei, ganhou por causa do mineiro né. Porque se não fosse mineiro ali, não tinha jeito. Tranquilo. A última partida. E vamos que vamos. Tchau.